Primeiro fora Lula, né Cristoneto? Eu não sei se a deputada Ventura vai querer que eu entre com ela lá no banheiro, no mesmo banheiro. Se quiser defender bandido, pode fechar lá com cupimcha no bonde do CPX. Deputada, está lá. Está lá! Porque a paz não vai ter aqui. Vai ter guerra, tá? E eu quero perguntar pra esquerda se isso tá correto. Vai ter guerra, tá? Eu fiquei pasmo com isso. Vai ter guerra. Eu fiquei pasmo com isso. Deus, pátria, família e liberdade. Eu até convido o deputado, se o senhor quer ir lá comigo ver essa situação. E essa bandeira jamais será vermelha. Eu sou machão. Machão, vai lá no banheiro de machão. Pedir desculpa também ao povo brasileiro, pelo nível de alguns debates que estão sendo colocados aqui. É pedir desculpa porque essa é uma casa de parlamento. É uma casa onde nós devemos trocar ideias, discutir conteúdos. E não ficar aqui blasfemando, colocando fake news, lendo Twitter e Zaps como se isso fosse o dever da causa parlamentar. Então vamos tentar discutir conteúdo em vez de discutir banheiro. Eu não entendi que deputado e deputada se tem banheiro igual. Não entendi nada. Sinceramente, acho que esse é um assunto que ele poderia ir na administração da casa e resolver, em vez de trazer isso pro Brasil. Então eu peço desculpa aos brasileiros e brasileiras pelo nível, infelizmente, que alguns têm travado ou tentado travar o debate aqui nessa casa. Vamos entrar na questão de conteúdo. E o presidente Lula, e é o assunto que eu quero tratar aqui hoje, tem colocado na pauta algo importante, que é essa taxa de juros altíssima, que tem interessado muito aos banqueiros. E que é preciso que essa taxa de juros seja mais baixa.